Ladies and gentlemen, estou pronto aqui o Thomas Shelby para passar para vocês mais um dado histórico desse nosso lançamento. Enquanto muitos outros gurus têm que investir 2 milhões de reais para voltar a 5, 8, fazendo pitch o dia inteiro, eu nesse lançamento investi apenas 120 mil reais. E olha só, Arthur, mostra para a galera o saldo atualizado aí, por favor. Está de brincadeira comigo. Arthur, cara, você vai ganhar um bônus a mais agora, viu? O que é isso aqui, Arthur? Meu Deus do céu, cara. Como se diz, né? Se não gostou, morde as costas. Até onde eu sei, o primeiro a fazer 8 dígitos no primeiro lançamento no mundo. E aí, John, John Shelby, Edpo. Eu sou muito dígasta, cara. E aí, eu estou pedindo.